A gente está em clima de Olimpíada aqui na Arena Santos. A modalidade individual que mais rendeu medalhas ao Brasil. O judô é a paixão dessas crianças. E ninguém melhor que Dani Zangrando para contar tantas experiências e mostrar um pouco dos 25 anos de tatame. Tchau, pessoal! Tchau! É uma alegria muito grande poder estar no meu esporte, entrar num dojô novamente, brincar com as crianças, poder servir de inspiração, de exemplo. Nós estamos vivendo aí uns Jogos Olímpicos e esse é o legado dos Jogos Olímpicos, criar ídolos para inspirar novas gerações. Então, isso é o mais importante, é o que fica. Ela é uma atleta incrível e, querendo ou não, é uma inspiração para mim como garota atleta. Porque, desde cedo, não são muitas garotas que você vê fazendo esportes como o judô. Então, ver alguém que chegou tão longe acaba te inspirando muito. É uma sensação como se você estivesse lutando com a história. É uma inspiração que eu também posso tentar chegar às Olimpíadas. Significa muito para mim. Por causa que, tipo, eu quero ter orgulho da minha família. Hoje, a visita dela é de suma importância porque eles têm que saber o quanto foi que ela treinou e que é possível chegar ao topo como ela chegou. Para eles, é uma coisa que vai ficar para o resto da vida. Porque treinei com o atleta olímpico. Treinei com a Daniele Zangrando. Então, como é carinhosamente chamada por nós, treinei com a Dani. É muito lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.